Quero a vida sempre assim Com você é perto de mim até Vou apagar da velha chama Vou apagar da velha chama Vou apagar da velha chama Outro evento de bossa nova Tem a bandeira do Brasil E do Japão ali E a gente vai tocar bem ali Hoje tá um dia gostoso O sol está raiando lá fora Mas ainda tá frio Mas aqui dentro tá bem quentinho Porque o ar, todo lugar aqui tem bastante ar Às vezes a gente acaba até suando Vamos ver se a gente consegue filmar um pouquinho de lá Então é isso A música que nós vamos cantar agora É a composição Minha de Samuel E aí em Nihongo Espero que vocês gostem Quantos acreditam que sem amor não dá pra viver Né? Um, dois, três 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 Amém. 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 A gente acabou de apresentar, deixa eu ver como é que tá lá na frente. Foi legal. Bom, vamos ver. O pessoal já foi embora já. Então, agora a gente vai desmontar as coisas. Pode passar. Amém, você tá fazendo graça. Dosou? Olha que lindo. Agora a gente vai cair. Tchau. 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 Tchau.